Eu fiz um catavento de eixo vertical com 8 pás feitas de tubos de PVC cortados pela metade no sentido do comprimento. Eu testei esse catavento e ele funcionou relativamente bem e até puxava a água do poço da minha chácara para um depósito situado a uma altura de 3 metros. Tentando melhorar o seu funcionamento fiz a modificação desse catavento retirando 4 pás e colocando no seu lugar 4 pedaços de chapa metálica aparafusadas aos varões roscados que suportam cada uma das 4 pás que ficaram no sistema e também nos varões roscados que sustentavam as pás que foram retiradas. Desse modo o vento irá bater na chapa metálica e será direcionado para o interior do tubo empurrando a pá com mais força. No retorno do giro da turbina o vento não embaterá diretamente nas costas desta chapa e assim teoricamente a turbina rodará com mais velocidade. Para que possam entender melhor como é que tudo isto foi feito é indispensável verem o vídeo da construção da turbina original com as 8 pás cujo link fica no final deste vídeo e também na descrição. Recortei pedaços de chapa com 60 cm de comprimento a mesma medida da altura das pás e depois fiz 2 entalhes onde irão entrar os varões roscados que sustentam as pás. Recortei pedaços de chapa com 60 cm de comprimento a mesma medida das pás e depois fiz uma pequena curvatura no giro. Os varões roscados que anteriormente sustentavam as pás que tinha retirado da turbina. E aí E aí E aí E aí De seguida, testei a colocação da chapa e fiz a marcação para os furos onde iam entrar aos varões aos quais tinha feito a ligeira curvatura nas pontas. Primeiro, fiz o furo com um prego para facilitar o trabalho da furadeira. Para que tudo ficasse mais seguro, apliquei uma tira de cola em toda a altura das pás. Depois, coloquei a chapa e apertei as porcas que já tinha anteriormente colocado nos varões roscados. A turbina ficou bastante mais leve e coloquei-a na torre sem grande esforço. A grande vantagem desta modificação foi a turbina ficar mais leve, porque quanto ao rendimento, não observei um ganho significativo. Digamos que nesse campo ficou mais ou menos igual à turbina com 8 pás. Quem pretender fazer um projeto idêntico terá de optar pelo que achar melhor. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.